Olá, somos o Patati e o Patatá. Olá pessoal, o diretor de Olho no Social, Gleison Vilela e Família, convidam toda a criançada e familiares para participar de um grande dia muito especial, em comemoração ao Dia da Criança, com Patati e Patatá e muitos convidados especiais. Teremos gincanas, com muitas brincadeiras, diversão e brindes. Essa grande festa será no dia 11 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, na GO 060, quilômetro 11, Recanto Sabiá, Peixe Vivo, no setor Ponta Caiana. Realização de Olho no Social, diretor Gleison Vilela e Família. Esperamos por todos vocês, não é Patatá? É isso, é isso, é isso. Puxa, puxa, puxa todos os convidados para aquela grande festa com Patati e Patatá e o nosso amigão Gleison Vilela e Família. Beijo, beijo, beijo. Beijinho com carinho. Tchau. 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 Tchau.